Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. É, galera, Alanius Tsung, Alanius versão normal. Exatamente, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso querido Alanius Tsung, agora transformado em Jax, exatamente, porque esse cara é um dos que nós vamos falar aqui hoje neste vídeo, por conta de um diálogo bem interessante aí que rolou entre a Jade e a Sonya no Mortal Kombat 11, em um dos vídeos revelados aí no último KombatCast, que a gente vai especular a respeito aqui, conversar sobre finais e tudo mais, e também, meus amigos, dar a nossa opinião aí sobre o anúncio lá do Stress Test, né, do teste de estresse de servidores que vai acontecer lá nos Estados Unidos, mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanius, nós tivemos aí mais um KombatCast, nós tivemos lá com o Kombi Finito e com o nosso querido Max Vianna, se inscrevam lá nos canal dos caras, meus amigos, porque é muito foda o trampo deles, e neste KombatCast, cara, eles mostraram lá os gameplays do Johnny, né, eles apresentaram mais sobre o personagem, e em um determinado momento, eles mostraram um gameplay lá da Jade contra a Sonya Blade, cara, e uma das coisas curiosas nesse embate é que eles mostraram um diálogo lá que referencia o nosso querido Jax, né, Alanius? Exatamente, mano, e é um diálogo interessante porque ele gera brecha para a gente tentar especular o futuro do Jax na franquia, mas ele confirma um ponto legal que é o lance da Jade estar trabalhando para a Kitana, como a gente comentou no outro vídeo, então a Sonya começa perguntando, time que você está dessa vez? E a Jade responde, fora de qualquer coisa para proteger a Kitana. Essa é a nossa confirmação, mas aí vem a resposta da Sonya que é tipo, incluindo atacar o Jax. Aí a nossa mente foi longe. E por que a gente está trazendo esse diálogo específico aqui no vídeo de hoje? O primeiro ponto é o que o Alanius falou, que confirma de vez aí que a Jade está de fato trabalhando para a Kitana, porque o que a gente tinha visto até então foram mensagens que já diziam isso por parte da própria Jade, mas não mencionavam exatamente a Kitana, pelo menos eu não lembro, e aquele post também lá no perfil oficial do Mortal Kombat dizendo que ela era uma serva de Netherrealm. Em nenhum momento tinham citado a Kitana, mas a gente já sabia que era, porém agora ela de fato cita a personagem aí. Então ela realmente está trabalhando para a Kitana no Mortal Kombat 11. Só que o mais curioso, cara, é relacionado ao próprio Jax, que a gente até fez um vídeo há muito tempo atrás aí, né, Alanius, falando do final dele lá no Mortal Kombat X, pelo menos um dos finais, que ele, ao proteger a galera aí, né, os novatos, que é a Jax, o Takeda, a Cassie e o Kung Jin, de um ataque surpresa do Aaron Black, ele acaba levando um tiro, né, que acaba sendo fatal e ele acaba morrendo, né, porque logo depois a Sonya é acordada pelo Johnny Cage dizendo que o Jax havia levado um tiro e morrido, né, depois de um sonho que ela teve lá que o Kano havia matado ele e tudo mais. E a gente ficou com a puga atrás da orelha, cara, será que isso era canônico, será que não era? Ao que tudo indica, o Jax está sim, cara, porque pra Jade ter atacado ele em algum momento, como a Sonya disse ali, não foi naquele período do Mortal Kombat X, foi depois, aparentemente. O que me leva a especular, a gente tem o diálogo onde o Cobra é declarado como morto pelo Aaron Black no Mortal Kombat X. Graças a Deus. O Aaron Black fala, eu matei um cara ali que chamava Cobra, pisei nele. Então, o questionamento que a Sonya fez pra Jade sobre ela atacar o Jax, me faz pensar em duas possibilidades. Opção A, o Jax está sendo mencionado porque ele está na história do jogo, ou opção B, o Jax está sendo mencionado porque em algum momento ele foi atacado e isso justificaria a ausência dele no jogo e a presença da Jackie. Ou então, é uma surpresa, ele está no jogo, ele vai aparecer, teve os leaks lá que tinham o nome do Jax, esse diálogo ele indica a presença do Jax. Essa segunda opção, cara, ela é um pouco mais viajada de fato, porque a gente teve fortes indícios aí ultimamente, principalmente nesse último leak do roster ali que tem o nome do Jax naquele quadradinho, que reforçam a aparição do personagem, né, cara? E eu acho que eles não iriam tirar ele assim, entendeu? Simplesmente naquele final lá, ele morrer e tal. Principalmente do Jax, que ele é um personagem clássico, ele é um personagem muito importante. Então, pra eles darem um final pro lutador, pro nosso querido Major aí, eu acho que eles fariam de uma forma que ele tivesse uma grande participação em algum momento da história, onde ele seria um herói, vamos dizer assim, sabe? Ele se sacrificaria de alguma forma pra poder salvar a galera. Não simplesmente num final ali do modo arcade, que a gente vai ver um filminho e acabou, entendeu? Eu acho que eles fariam alguma coisa pra poder impactar por conta do peso que o personagem tem. Eu sei que muitos não gostam do Jax, eu sou um que gosta pra caramba dele, gostaria de vê-lo sim no Mortal Kombat 11, mas, ao que tudo indica, ele realmente estará, cara. A gente não tá confirmando nada, isso aqui é só uma teoria com base nesse diálogo aí, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu, e com base naqueles rumores também, naquela lista vazada. Eu gosto do Jax, Major Jackson Briggs é um cara de respeito. Eu fico curioso pra saber como eles poderiam trabalhar ele nesse Mortal Kombat com tudo que já se tem a respeito do Jax ali. A gente sabe que ele é um cara que ele enfia o pé mesmo e não quer nem saber. Então, pensando nisso, eu fico curioso a respeito do que eles podem trazer pro cara, sabe? Inclusive, cara, a Sonya vai precisar de um reforço agora que o Raiden despirocou o cabeção, né? E a gente viu muito nos trailers que foram mostrados até agora que a Sonya tem conduzido a Special Forces ali. Em nenhum momento a gente vê o Jax. Então, o que será que pode ter acontecido, saca? E uma coisa que me vem na cabeça é o seguinte, o diálogo termina com, inclusive, atacar o Jax, isso significa que a Sonya poderia estar falando o seguinte, assim, se seria louca o suficiente pra atacar o Jax? Mostrando aí que, tipo, o Jax não é qualquer coisa, sabe? Eu interpretei da seguinte forma, ela falou esse negócio de proteger a Kitana, e daí a Sonya jogou isso aí, tipo, como se já tivesse acontecido mesmo. O Jax representou um risco pra Kitana em algum momento, e a Jade foi lá e atacou ele, né, de forma a defendê-la. E um outro ponto que a gente tem pra poder comentar aqui rapidamente, meu querido, é sobre o Stress Test, né, cara? Que foi o grande anúncio que eles disseram, né, que ia rolar no Combat Cast, acabou sendo esse teste aí. De fato, foi um grande anúncio, porque revelaram aí que a gente poderia jogar o Mortal Kombat 11 mais cedo e tal, só que foi um grande balde de água fria também, cara, na gente que tava esperando, porque a gente tinha a expectativa de ver um modo de jogo novo, alguma coisa muito esperada, tipo, um modo Shaolin Mongos, alguma coisa assim, um Mortal Kombat Remaster ali dentro, alguma coisa do gênero, sabe? E acabou sendo isso aí e pior, cara. O Stress Test vai ser apenas nos Estados Unidos. Eu acho que o pior do banho de água fria, quando ele vira aquele teste do balde de gelo, é exatamente quando eles chegam e falam, olha, a gente vai adiantar, aí você fala, caramba, eu vou poder jogar o negócio dia 15! E aí ele fala, só que é só nos Estados Unidos. E aí você lembra que você mora no Brasil, tá ligado? Assim, eu vi muita gente comentando, inclusive, porra, mas nem no Canadá, entendeu? Porque geralmente eles fazem essa extensão territorial ali, e aí a gente pega e fala, bom, mas e o Brasil, que tem uma das maiores comunidades de Mortal Kombat, tá ligado? Não, não faz sentido, cara. Se eles querem fazer teste de servidores aí, eles deviam liberar isso, na minha opinião, pro mundo inteiro. O jogo, ele não vai ser lançado simplesmente pros Estados Unidos, cara. Ele vai ser lançado pra todo mundo. A gente sabe que vai ter a beta ainda no final do mês de março aí, no dia 28. Ela não vai ser excluída por conta desse teste de estresse que vai acontecer agora no dia 15, não. Continua da mesma forma lá como eles planejaram. Mas esse teste de estresse, eu acho que eles poderiam fazer pro mundo inteiro, sim, cara. Que eles aí teriam realmente resultados de verdade, com base no funcionamento e estabilidade desses servidores deles aí. Eu concordo. Eu penso que se fosse um stress test exclusivo no Brasil, não sei se ia valer muito a pena, porque a gente tem uma conexão de péssima qualidade aqui. A gente tem um número de jogadores que é grande, mas a qualidade de conexão que a gente tem aqui no Brasil ainda é muito zoada. Lá, você tem uma velocidade de comunicação muito maior. Então, realmente, lá é mais fácil de estressar, porque a taxa de dados é altíssima que roda lá. Mas mesmo assim, cara, libera pelo menos pras Américas, tá ligado? Só da gente ter oportunidade de jogar aqui no nosso sofazinho, aqui na nossa cadeirinha dentro de casa, o jogo já no dia 15, assim, seria demais, cara, oportunidade. Mesmo sabendo de todos os problemas que iriam ocorrer, com certeza, ainda assim seria muito legal. E daria pra gente produzir conteúdo pra essa galera deliciosa aqui do canal também, né, gente? Em cima disso, a galera do Combo Infinito começou uma hashtag no Twitter, pediu apoio aí de uma galera pra subir a hashtag. Sim, exatamente, cara. A gente tava lá na live do Combo Infinito, inclusive, lá no Combat Cash, acompanhando todas essas novidades, quando foi anunciado lá. E o nosso brother Ariel aí, juntamente com o Ale, e o Max Viana também tava lá na live também, nosso brother. A gente, naquele momento, subiu a hashtag MK11BetaBRNow. Tá aparecendo aí na tela pra vocês, vai tá aqui embaixo na descrição também. Então, meus amigos, a gente pede você agora que tá assistindo, abre essa hashtag aí, vê lá as mensagens que a galera tá mandando, e faça a sua parte também, cara. Pega esse negócio, twitta lá, marca o Ed Boom principalmente, entendeu? Marca o perfil do Mortal Kombat 11 também, e bora disseminar essa palavra, porque quem sabe não dá certo, né, Alandes? Exatamente, vamos disseminar a palavra do Combo. E agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aí o que você achou deste diálogo que a gente mencionou, dessas possibilidades que a gente comentou aí com relação ao Jax. Vocês gostariam que ele voltasse, ou você não é muito fã do Jax, e estaria de boa se ele tivesse saído mesmo. E com relação ao Stress Test também, coloquem aí as suas opiniões a respeito disso. A gente vai gostar bastante de conversar com vocês sobre isso nos comentários, e não se esqueça novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostoso, seu 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e... Fumos! 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 Fumos!